Não? Não? Lá. Boa noite. Fala mais alto, por favor. Ai, não ouvi... Linha. Qual seria um fato marcante no romantismo nessa fase pós-modernista? Um fato marcante no romantismo para essa fase pós-modernista? Eu acho que foi o momento em que a mulher romântica descobriu que o mundo ideal é utópico, e que ela tinha que pôr os pés na terra, que ela tinha que ir à luta, que o príncipe encantado não existe. Eu acho que o momento crucial do romantismo para a nossa idade, para essa idade pós-moderna, é ter essa descoberta. Porque se você descobrir que o príncipe encantado não existe, você vai amar profundamente seu noivo, seu marido, ad eternum. Pela recepção da mulher mesmo, ela se auto-reconhecendo. Ah, sim, é o auto-reconhecimento da mulher enquanto pessoa com necessidades e com desejos. Porque a mulher do romantismo não podia ter nenhuma dessas duas, nem a necessidade, nem o desejo. Bacana. Pode vir pegar seu livro. Boa noite, tudo bem? Fala alto, por favor. Como? Ah, passou a me admirar? Ai, como eu fico feliz, gente. Pelo amor de Deus, que bom. Obrigado. Beleza. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Olha, eu acho que o que é uma trava, o que entrava, o que dá essa lentidão no empoderamento feminino é uma confusão. O momento em que o entretenimento for razoavelmente bem pago para que a educação, a cultura, o saber, para que o cinema, o teatro, as palestras... Quando uma pessoa que é responsável pelo entretenimento... Vamos pegar o exemplo da Anitta. O entretenimento hoje dá milhões, milhões para quem trabalha no entretenimento. Agora, pergunta quanto ganha um médico. Pergunta se aquela especialista em vacinas em Campinas, quanto ela ganha. que ela está descobrindo uma vacina muito mais poderosa para a picada do escorpião. Eu acho que é uma confusão aí. Eu acho que se gasta muito no Brasil com entretenimento. Olha, futebol, tudo bem, eu até faço, quando dou aula, eu falo que o futebol é uma maneira de manter o equilíbrio nacional. Mas se paga muito para um jogador de futebol, se paga muito para uma Anitta, se paga muito para quem está lá balançando a roseira no entretenimento e não se paga absolutamente nada para um grande médico que descobre algo para o câncer. Para um cientista, para um professor, para uma mulher que alçou voo no mundo das ciências ou das artes. Então, eu acho que, no momento em que houver um razoável equilíbrio, as nações mais civilizadas fazem isso. E nós vamos chegar lá. Então, eu acho que aí se acelera o processo do empoderamento. Mas bacana, inteligente, pode ganhar livro. Pode falar. Qual foi? Fala mais alto. Olha, por incrível que pareça, a inspiração nasceu de um tumulto numa escola em que eu dava aula para o ensino médio, o ITU, aqui em Osasco, Instituto Tecnológico. Porque tinha saído naquele ano, acho que em 1990, um livro da Maria Mariana chamado Confissões de Adolescente. E era um livro que a gente não podia jamais adotar na escola, porque era livro para a juventude, para o jovem, e lá dava assim, para a faixa de 13, 12, 13, 14 anos. Só que os títulos eram esses. Meu primeiro tapa na cara. Meu primeiro aborto. Menina de 14 anos. Minha primeira maconha. E uma aluna do ITU chegou em casa com esse livro. O que a mãe imaginou? Imaginou que tivesse sido proposta educacional da escola e nós não tínhamos nada a ver. Mas, até mostrar que focinho de porco não é tomada, nós fomos parar até na justiça e não tinha saído do livro. O nosso catálogo de livros eram os livros que se pedem para as universidades. Aí eu tive uma iluminação. Sabe o estralo do padre Vieira? Eu tive essa iluminação. Falei, meu Deus, porque eu também não conheci o livro, mas a mãe da menina, eu era professora de literatura, eu passei a ser... Todo mundo achava que eu era culpada, professora de literatura. Eu nem conhecia. E a mãe da menina pôs o livro na minha mão. Eu fiquei estonteada com o livro. Falei, meu Deus da misericórdia. Mas era bem o retrato daquela menina naquele momento, em 1990. Falei, gente, o que me separa dessa menina são 30 anos só. Meus títulos seriam meu primeiro batom, meu primeiro sapatinho de salto alto, meu primeiro namorado, meu primeiro sutiã. Aí eu tive essa sedução de, ah, eu vou fazer um livro para contar para os meninos. E você sabe que quando saiu meu livro com o nome de A Lua nas mãos, eles começaram a ler o livro, depois o Estado, aqui em Osasco, o Colégio Estadual, adotou o livro. Então, tudo que saiu, acho que foram 3 mil livros. Hoje acho que tem um exemplar aqui no Unifiel. Os alunos perguntavam para mim se era ficcional, se era tudo inventado. Não, era tudo verdade. Não tinha nenhuma mentira ali. Era aquilo mesmo. E o que me separava da Maria Mariana eram 30 anos só. Não era possível que as mudanças tivessem sido tão drásticas no sentido de uma liberdade que não podia mais ser chamada de liberdade. Tinha que ser chamada de libertinagem. Foi essa a inspiração que eu tive. O livro da Maria Mariana. Gostou, amor? Vem buscar seu livro. Ai, vocês já vão? Que pena. Não, meu amor, você me olhou. Você me olhou e me jogou tanta luz do seu olhar que eu te agradeço muito. Oi, minha linda. Ai, que... Ai, que bom. Ah, então, vem pegar o livro. Não, eu não sou. Ela é mulher. Eu sou só feminina. Mãe, mulher. Mãe, mulher, professora, vizinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se puder fazer para o ser humano, pode contar comigo. Ah, eu também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos fazer mais umas duas ou três. O Edmund estava controlando para cá. O Franco falou que quer perguntar. Olha. Obrigada, amor. Se você quiser, autógrafo, aguarda, está bom? Bom, quem gostou da Dete, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela dá aula ainda hoje. Todas as semanas, ela solta duas aulas no Facebook maravilhosas. Maravilhosas. É um deleite. É um deleite. Ela coloca crônicas, ela coloca dicas. É fascinante. É na quarta-feira. Dete Giareta. Dete Giareta, com dois t's. Dete Giareta, com dois t's. Me adicionem lá no Facebook. Na quarta-feira são aquelas aulinhas deliciosas de português. Uma outra maneira. E na sexta são as minhas crônicas. Ensinando como se ama, como se vive. O que é o amor, o que é a felicidade, o que é a solidão. Olha, vocês vão amar de paixão. Eu vejo que a senhora luta muito pelo jeito da mulher. Estudei. Estudei. Gostaria de saber, hoje, temos um tema muito polêmico, como o cenário geral, o que é o dia a dia. Gostaria de saber a sua opinião sobre o que é o jeito da mulher, ou se é um caso... Olha, é a minha opinião muito particular. Como eu nunca passei por essa situação, quem sou eu para julgar? Mas eu penso assim. No momento da fecundação, em que o esperma masculino, evidentemente, é quase um preonasmo, em que o esperma fecunda um óvulo, ali tem uma nova vida. E se a mulher diz assim, mas eu quero ser dona do meu corpo e fazer com ele aquilo que eu bem entendo. Mas e aquele outro corpo que está dentro dela? Seja embrião ou feto. Então, eu sou completamente contra o aborto. Mas não sou a melhor pessoa para dizer isso, porque eu sempre digo, ninguém pode julgar absolutamente o outro se não passou por aquilo. Eu só teria mesmo uma fala gloriosa se eu tivesse passado por esse problema, por essa dificuldade. mas o aborto, jamais. Bonito você também, não é? É meu. Porque é dela, viu? Ah, é seu, é? De quem? Ah, é seu namorado? Que bom gosto que você teve. Vem sentar pertinho dele. Eu deixo. Ah, é aquele lá? Ah, tá. Então, tá bom. Fala alto, fala alto. Ah, mas isso acontece muito ainda hoje. Olha, na realidade, eu acho que a mulher, quando ela... Se a mulher se prepara, se ela economicamente se sustenta, ela é proativa, ela é atuante, ela não vai chancelar isso daí do marido. Agora, se ela depende dele, e isso acontece muito ainda, há homens que têm mesmo duas, três mulheres, às vezes até tem uma família fora, e outra aqui, a mulher fica sabendo, não é, professor? E... Ah, não, eu perguntei porque ele é do direito, acho que ele deve saber... Ele deve saber no direito como acontecem esses casos. Mulheres que, às vezes, vão atrás do divórcio, falando isso, né? Eu soube que é... Meu marido tem outras mulheres, mas, olha, se você fizer uma pesquisa, daria uma excelente pesquisa na área do direito, e atrás de quantas famílias convivem assim. Pela ordem, um, dois, três, a gente encerra, está bom? Aqui. Boa noite, professora. Boa noite. A senhora falou da sociedade que vende educação. Fala alto. Que vende educação. Como fazer com a cultura, com a sociedade, onde se a mulher não é vista como pessoa, a mulher é vista como produto, que tudo se vende. A senhora não vai vender uma lingerie como pessoa vestida. Aí, em certas situações, você vai colocá-la para vender um produto. E como mudar isso, se vende isso, desta maneira? Como a moça, por exemplo, da Marielle, ela lutava, além dela lutar pelo feminismo, ela lutava pela bandeira, como pobre, que é uma... Ela lutava por essa bandeira. Eu queria saber o que a senhora acha em relação a isso. E a mulher sempre tem que provar alguma coisa que ela pode. Faz parte da luta da mulher, porque, como eu contei na minha palestra, toda a história da mulher, esse sofrimento para ela se impor socialmente, ela vai contra algo que não é folclórico, está ali escrito. Então, a mulher hoje estaria no patamar. Ah, sem dúvida alguma. Se você pudesse, por exemplo, ter sido escrita a duas mãos, pelo homem e pela mulher... A mulher está tentando fazer o que é escrever. É, e a gente não pode jamais permitir que nos considerem um produto. A gente é uma força de trabalho, sem sombra de dúvida. É, porque o Rio de Janeiro exporta aquela natureza exuberante, que a cidade do Rio não é uma cidade bonita, não. Agora, a natureza do Rio é extasiante. E o Rio vende o carnaval, o Rio vende as mulheres... Eu vejo que hoje eu moro em praia, e não sou mulher praiana. As mulheres paulistas que estão lá nas praias de São Paulo, muito difícil não ver que elas têm sempre sobrepeso. Vai para o Rio de Janeiro. São corpos esculturais, de mulheres que usam fio dental, aqueles corpos muito bonitos, que é isso que o Rio de Janeiro exporta para o mundo. E, evidentemente, que o mundo ainda muito masculinizado, eles veem no Rio de Janeiro a possibilidade de encontrar o prazer, a mulher fácil, e esse tipo de história tem que mudar. Mas só nós, mulheres, que podemos mudar isso daí. Porque o homem não vai mudar para nós, não. Somos nós exigindo da sociedade, da escola, do governo, da religião, da política, da cultura, da arte, que nós expostemos um outro tipo de cultura que não seja só a cultura do bumbum de fora, da mulher brasileira, que é avantajada, porque há mulheres brasileiras fantásticas na nossa história. A vacina não ganha nada. Qual a importância para nós? Não é um debate, era uma pergunta. É verdade. Deixa outra, deixa outra. Caminhemos, professor Franco. Mas ficou satisfeito? Amei. Então tá bom. Vale livro? Vale, vale livro. Onde eu li o Estadão? Uma história parecida com a sua. Pega aqui, ó. Verdade. Uma história parecida com a sua. Dubai é um emirado. E o emir de Dubai é o sheik Mohamed, que tem uma filha chamada sheika. Como você, louca para estudar fora. Proibida totalmente pelo pai. Para vocês terem uma ideia de como é que é Dubai, Dubai ter uma Ferrari de ouro não te faz um cara ser muito rico, não. Porque todo mundo tem. Certo? É verdade. Uma outra curiosidade do Dubai é que a placa do carro é a que vale. Então, por exemplo, a placa são uma letra e quatro números. A letra mais baixa, com o número mais baixo, 0001, é a placa do carro do emir. Não é o que eu tinha visto. Mas é. Quando eu estive lá, eu tinha leiloado a placa 0005 por 30 milhões de dólares. Placa do carro. Aí você usa para todos os carros. Mas essa sheika, ela foi proibida pelo pai. E com a ajuda da professora de capoeira dela, fugiu. Conseguiu fugir. E fugiu com documentos, aquilo. E foi para os Estados Unidos. Eles sequestraram ela dos Estados Unidos e trouxeram ela de volta. E ela sumiu para todo mundo. Ninguém sabe onde ela está. Mas sabe que está lá com eles. Então, aí vem a pergunta, né? A sua visão sobre uma mulher no mundo muçulmano. Nossa, meu Deus. Tchau. É sempre essa bendita história cultural, não é, gente? Quem não leu As Mil e Uma Noites, quem não sabe que um judeu podia ter várias mulheres, que um árabe podia ter o seu harém, mas a mulher não podia nem tirar o véu do rosto. E essa cultura ainda é a cultura básica para eles. O mundo oriental... Eu, às vezes, até tenho medo, porque eu sei o quanto o Oriente deseja destruir o Ocidente. Mas a mulher oriental, doutor Franco, está muito aquém de todas as conquistas que nós, ocidentais, tivemos. E nós, de alguma maneira, incomodamos muito, sabe? E eu tenho, por parte do meu marido, primos que são árabes. Árabes, libaneses, que eu diria ferrenhos. E, às vezes, essa prima, ela me escreve em Messenger, porque não pode pôr no Face, o quanto ela acha hediondo alguns textos que eu ponho no Face. Porque ela diz assim, é uma afronta, é uma cinte para a cultura dela, porque, embora ela viva mais de 60 anos no Brasil, ela ainda cria os filhos daquela maneira. Tanto que as filhas são quase todas solteiras, porque não deixa, eles não permitem o casamento com brasileiros. Então, eles estão ainda, com as conquistas da mulher no mundo ocidental e as do mundo oriental, nossa, mas elas estão engatinhando ainda. E nós assustamos, nós somos até consideradas as maiores pecadoras, as perversas, as impudicas, nós somos tudo isso para eles. mas, na realidade, a mulher do mundo ocidental põe medo na muçulmana, e no homem muçulmano. Então, não tem como mesmo. Pode dar uma... A Inês já levou o livro. A doutora Inês já levou o livro, até para os meninos, que eu amo aqueles seus meninos, viu, doutor Franco? Ok, aqui. Dificuldade que eu enfrentei na carreira por ser mulher. Você acredita que eu não enfrentei dificuldade na carreira por ser mulher? E vou te contar por quê. Os diretores de escola, as diretorias de ensino, sempre achavam que a mulher foi talhada para ser professora. E eu me lembro que, quando eu fui pegar aulas de francês em Carapicuíba, eram 21 aulas de francês lá e 14 aqui em Osasco. Eu precisava muito ganhar. Então, competimos eu e um outro professor chamado João, que eu não me esqueço. Eu sei que o João deu uma excelente aula. Eu fiquei um pouco no chinelo. Mas, se o diretor ficou comigo, dois motivos. Primeiro, que também está enraizado no nosso DNA, que é que, se a mulher é mãe, ela vai ser excelente professora. Ela vai levar para os alunos a generosidade e tal. E, segundo o Modéstia Pátia, o João era um professor bem feinho. Eu era uma menina tão bonitinha que você não imagina. Vale livro? Vale livro! Bom, para a gente encerrar, porque a gente já estava aqui, a última, aqui, primeira fileira, por favor. Nada, amor. Você se imponha. É difícil, mas não é impossível. Você vai fazendo isso com palavras, você vai fazendo isso com seus gestos, com a sua feminilidade, com a sua delicadeza. porque o que detona um rapaz que é mal criado ou que não foi bacana com você, não é você responder na mesma medida, com a mesma violência. Você derruba aquele rapaz se você for extremamente delicada na resposta com ele. Então, é você não perder a sua essência de feminilidade e não perder essa esperança de se devagarinho se impor. Eu me lembro bem de uma amiga minha que queria que nós íamos sair uma noite. Aí eu falei para ela, vamos para um sambão, porque estava muito na moda aqueles sambas lá em Moema. Aí ela falou assim, Ai, Dete, pelo amor de Deus, você é uma professora, quase que professora universitária. Esses sambões são mal frequentados. E aí nós vamos parecer aquelas carnes penduradas de açougue que os homens pensam que nós estamos na frente. Você está muito enganada. Se alguém me tira para dançar, eu abro a boca e falo, a pessoa já sabe quem eu sou. Ele já põe um pé atrás. Porque todo mundo tem, pelo menos, uma mínima inteligência. Então, eu acho, por exemplo, que a palavra, o português, a maneira como você fala, as palavras que você escolhe, a maneira como você se porta, o homem sabe com quem ele está lidando. Não tenha a menor dúvida. Então, seja isso que eu estou te dizendo. responda com educação, com delicadeza. Você derruba essa criatura que vem com estupidez, ou com gestos, ou com maldades, com zoação. Há mil maneiras de nós nos impormos. E não desista de estudar. Leia muito. Leia, leia, leia mesmo. Muito bem, gente. Eu te desejo toda a sorte, viu? Muito bem. Vale. E se afimir? Tem mais perguntas aí, mas a gente já está no adiantado da hora, já, gente. A gente podia ir. A comercialização do livro é na editora com o Rodolfo. Aqui mesmo, na escola. No quarto andar do Bloco Branco. Não são livros caros, porque são todos subsidiados pela Fundação. Tem vários. Olha, é um livro que vale a pena. Se você trabalha em empresa, tira todas as suas dúvidas quanto à pontuação, se põe vírgula, ponto e vírgula, se tem crase, se não tem crase, como que é a concordância verbal aqui, como que é ali. Por que eu digo havia alunas e não haviam alunas? Por que eu não conjugo verbo haver no plural? Olha, e tudo de uma maneira tão fácil, tão... Vai lá dar uma choradinha, que, sem saber, você ganhar um doutorédio, mas é bonzinho. Gente, muito obrigado a vocês. Amanhã, então, a gente continua, viu? Uma ótima noite. Espero vê-los muito e sempre. Abre! Lindo! Entra aqui na fila, por favor, ó. Em latim? Tira aqui na fila, olha. Amei! Amei! Eu fico o dia inteiro de hoje, porque eu não me engano.